Fala galera, bem-vindo ao canal You and Die Games, então um oi pra galera e Alex Oi pessoal, oi Steve Oi Alex, e vamos continuar aqui com o nosso episódio galera Se você não viu o último, veja aí que a gente vai deixar o link na descrição do vídeo E vamos para essa aventura, vamos ver o que vai dar, o que que tem atrás dessa cortina Vamos lá olhar, vamos lá olhar Corre rapaz, corre, corre rapaz, que você tá muito lento Vamos puxar né, não vamos nem olhar Ah, nem o óbvio né, nem o óbvio que isso ia cair pressionando essa alavanca Olha que da hora, essas ligações galera, eu acho muito massa essas ligações de redstone, olha pistão Muitos pistões Nossa, quantos pistões, sabe o que que vai acontecer, que tem uma alavanca, tem um botão É, alavanca lá atrás, o botão, o que que a gente vai puxar aqui, aqui não dá pra mexer em nada Vou apertar o botão primeiro, vou apertar o botãozão Estão eles? É, sim Morcegos Vamos ver, e abriu Mas o que que tem aqui, eu acho que agora é o botão Será que eu botou um... Mais morcegos Eita Tem que olhar lá mesmo Ah, dá pra usar uma coisa aqui, galera É um zíper Zíper, não entendi essa Ah, que louco Que legal Ah, é água, não é? Sei lá, é água Que louco Hum, ideias pra fazer no nosso Minecraft Ah, chegamos nela Nossa, galera, olha que da hora A decoração do lugar Ela nem se deu conta da gente Ah, tá sonhando ali, ela Vamos tentar salvar o mundo primeiro Nossa, galera Galera, quanta coisa aqui, galera Vai soltar as alavancas aqui Tem um botão aqui Eu já vou apertando, sou curioso Ixi Será que a gente mente que alguém não sabe que estamos aqui Precisamos de sua ajuda pra salvar o mundo É uma honra Precisamos de sua ajuda Pra salvar o mundo ainda Ela tá de queixo caindo Vai desmaiar Ah, meu Deus Desmaiou Uau Agora eu preciso de um assistente Para ajudar com a minha assistente Eu acho que você pode lidar com a sua própria Com muita emoção Aê, Olivia Aê, Olivia Aê, Olivia Aê, Olivia Ele fica ali tentando reanimar ela Cadê tinha um botão que ela pediu, acho Vamos clicá-lo Ok, o circuito de entrega está na É o bloco de ferro que ele falou, não é? Acho que sim O bloco de ferro é esse aqui embaixo Ah, que massa, galera Caiu lá no funil Caiu lá E foi pro baú Vamos lá ver se é só isso Se eu entendi o certo que ela pediu Tem que apertar mais alguma coisa lá, galera Pra mim que ela falou só em bloco de ferro Não foi? Não é apertando, hein? É apertando qualquer coisa aqui, ó Tem da varinha ali, ó Nessa vareta aqui Que foi o que tinha mostrado? Aê, ué Aperta, ah, apertei os dois Já era, vamos lá Agora acho que dá pra ver Que vê que eu errei Eu errei, viu? Viu, Juliana? Eu vi o Juliana, eu errei Uau, blazerod É tudo Tingly Just what the engineer ordered Uh, Eligard Eu got those things you asked for? E a outra desmaiada lá atrás Fantastic Love it Always happy to have a capable set of hands around Carrying materials Disposing of fainted assistance You know That sort of thing Ela gostou, gostou Nós somos um bom assistente Um comando de bloco, gente Será que vai dar certo? Loser Ah, mais um erro, galera Nossa, 6451 vezes ela tentou Desculpa Nossa, pouquinho Por favor, por favor, não se cair no meu chão Mais Alguém vai trocar sobre você Enquanto se carregando lava E vai ser Tanto uma messa Há lá em todo lugar E, garoto, nada Apenas que leva lava Nada Apenas que mais lava Eu não acho que eu nunca me peguei Eu estava tão emocionada em conhecê-lo E com eu sempre Passem ao redor Apenas que eu Brilhantes Eu poderia ter Desculpa Você E confiei meu cérebro Brilhantes Vem Eu tenho que confessar algo, Eligard Nós não estamos aqui Para ser sua assistência Não está verdade, né Eu estava feliz, na verdade O que com a senhora Fim muito lá Então, por que você está aqui? Nós estamos aqui Para conseguir sua ajuda Tem um grande Witherstorm E está atacando O mundo inteiro Um Wither, o que? O que você está falando? Quem... Quem te enviou? Foi Calvin? Foi Gabriel Calvin? Gabriel me viu Olha, vocês dois Que parecem muito agradáveis As pessoas que estão Prontas a morrer Mas eu simplesmente Não tenho o poder de mente Para isso Eu estou no meio Do meu maior projeto A partir de hoje Um bloco poderoso Que capaz de alterar A realidade Mas salvar o mundo É melhor, hein Vamos ajudar ela Vamos ajudar Vai, que está bom, né Espera, espera Como você sabe O que é um bloco de comandos Não é um bloco de comandos Não parecem belitling Mas nós estamos falando Um mega Ultra genius Levels Estão falando Estão falando Estão vendo Um bloco de comandos Um bloco de comandos É um bloco de comandos É um bloco de comandos Agora ela vai notar Isso certamente muda as coisas Foi o Gabriel Que deu pra ele, hein É, foi o Gabriel E foi a maneira Que a gente usou Pra encontrar também Ah, agora ela Viu que a gente tem razão Será que ela pode fazer isso? Você não pode Você pode fazer Perfeito É, o bloco Vai ajudar pelo menos, né O problema de comandos Foi criado por um bloco de comandos Isso significa que um bloco de comandos É, vai funcionar esta vez Eu posso matá-lo Estou aqui No meu cérebro É um genio, Eligarde Vamos começar Fantástico Meu Deus Ela vai desmaiar É um monte de coisa Pega aí, rapaz Pega, pega, pega A minha vez, galera O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não deixou, não Vamos, Ruben Aperta o botão Todo mundo trabalhando, ó Ai, que massa Cabecinha do Zidane Vai, aí Ziduben Sai, sai, sai Olha ele tá Empenhado Tá de louco, de louco Vamos descobrir esse ingrediente aí De novo, de novo, de novo Vamos pegar essa coisa arada De novo, de novo, de novo, de novo De novo de novo de novo de novo de novo Ai, Rubi, agora vai, vai, agora vai Tô sentindo isso Tô sentindo isso, going Tô sentindo isso, vai, 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 vai Ah Vamos de novo, vamos de novo, a gente não desiste A aventura maluca Vai, gente, vai, vai Vai, vai, que dessa vez vai Vai, vai, convicção, hein Convicção Vai, vai, agora vai, agora vai Cruzinhos os dedinhos Ok, ok, excelente, bom, isso é tão emocionante. É terrível. Tomara que não dê ruim, vai dar certinho. Eu creio dessa vez, vai. Está destabilizando? Meu Deus, eu acho que não é ruim. É o Winter. Caramba! Deu ruim, pessoal, deu ruim. Elecar, vem lá! Ela está pasma, ela estava paralisada. Talvez ela ficou com aquela dúvida, né, que não acreditava. Agora ela vai acreditando. Caramba, ele está gigante. Nós precisamos ir. Nós precisamos entrar no portal. Estou tão emocionante. Estou tão emocionante. Eu queria saber como ele encontrou a gente. Caramba! Nossa! Ele é muito grande, está destruindo tudo aqui. Que louco! Galera! Meu Deus! Pula, rapaz! Ruben! 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 Aí, Ruben! Tem que ficar esperto, galera, para apertar os botões certos. Sim, não é? Nossa, destruiu tudo aqui, galera. Até a catavaca. A catavaca. A vaca puta! A vaca puta! Vai, galerinha, põe, põe! Opa! Eu não posso morrer aqui, não. Nossa, e ele pegou ainda. Bate! 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 Bate, rapaz, com força! Aí! Corre, rapaz, corre! Por aqui, por aqui, por aqui! Corre, corre, corre! Ai, não cai, rapaz! Pula! Eu apertei! Aí! Vai, 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 vai! Jesse! Ai, é! Caramba! Pega, pega, pega! Ai! Nossa! Me puxa, me puxa! Alguém ajuda, alguém ajuda! Ajuda, galera! O louco, pessoal! Ah, eu recebi sozinho assim, né? É! Tá vendo os amigos, né? Eu recuperei o Rubi naquela floresta e ele nem pra puxar a boca que seja. Quem vai ficar olhando, Tom? É! Ele não gosta de mim, esse bichinho! É algo pessoal! É pessoal esse negócio aí! É algo pessoal, pessoal! É algo pessoal, pessoal! É algo pessoal, pessoal! Do começo! Do começo, não! Ah! Do amuleto ali, ó! Isso! A gente se encontrou! Será que aquele cara construiu aquele negócio lá? Esqueci o nome dele! Ah! Também esqueci! Que ele reconstruiu as paradas aí! Ficou ele e o grandão, né? Foi! Eles não se gostavam muito, vamos ver se eles voltaram a amizade! É! Ou fizeram as pazes ou se mataram! Meu Deus! O Creeper! Nossa! Foi salvou! Furado! Olha lá ele! Olha lá! Deixa nos entrar, voltamos! Você conseguiu tudo isso? Deixa nos entrar? Deixa nos entrar, né? Ficar aqui fora não é bom, pelo jeito! Ah! Lucas! O nome dele! Lucas! Aí! Conseguimos mais uma! E não é qualquer uma ainda! É um gênio, pessoal! É Elegard! Aí! O Gabriel! Gabriel! Duas pessoas lendárias! É bom ver você! Ele apareceu não há muito tempo antes de vocês! Elagard! Meu velho amigo! Você é uma olhada para os olhos sores! Talvez com você aqui, nós temos uma chance contra essa coisa! Oh! Como eu perdi seu espírito optimista! Oh! E é especialmente bom ver você, Jesse! Como você escapou? Estou tão feliz que esteja bem! Não acredito que nos encontrou! Como que ele escapou, galera? Eu não entendo! Como você escapou? Se você não me derrubou das caixas de Witherstorms... Bem, vamos apenas não pensar sobre isso! É! É! O que eu perdi? O que eu perdi? O que eu perdi? Não! Foi assim que a gente caiu nessa roubada, né? Fico feliz mesmo nessa situação terrível! Nesse tempo que nós vamos levar! Mas alguém escapou? Sobrou algo do nosso lar! Onde está a Petra? A Petra também morreu? Você viu? Toda aquela criatura que restou em seu som era a Bedroca! Mas será que ela morreu? Ah! Tomara que não, galera! Não acredito! Eu não acredito se eu não ver! Eu destruí minha casa também! Eu quase morri! Ela precisa ser parada! Tem que dar um basta nesse bicho, hein? Sim! E a Petra não pode ter morrido! Não! Eu acho que ela não morreu! Falta acho que dois caras, né? Dois lendários! É! Acho que sim! Se não me engano! Se não me falha a memória! Lugar bonito! O que ela se assustou? Sai com o grandão! Ah! Aquele verdão lá! Quem é aquele verdão? Vai ficar bem! Certo! Eu esqueci de mencionar! Essa é uma aventura! Uma aventura para ele? Você sabia disso? Por que você não me disse? Você fez isso no campus? Eu não sabia! Não é um do que nós sabíamos, não! O boxeio é meio... Bobão, né? Mas... Você tem que acreditar em mim! Bem, eu espero que você não está esperando eu trabalhar com esse cretão! Eu vou ficar aqui em um segundo! Eu vou descobrir o que está acontecendo! Muito apreciado! Vamos ver como que ele achou esse cara ali! Deu treta, hein, pessoal! Então... Quem você então? Eu já tenho máscara de bandido, né? Né? Vocês precisam se dar bem! Estou reunindo a ordem da pedra! O Elegarde é irado! Estamos reunindo! Vou explicar pra ele, né? Talvez esse grandão aí não explicou! Ah! Ele buscou outro! Entendi! Mas ele não devia ter ido já, né? Ah! É isso aí! É isso aí, né? Acelerar o trabalho! Bem, não foi fácil! Eu tive que lhe derrotar em um torneio louco e... Long story! Você tinha que lhe derrotar! Short version! Epic Battle of Explosions and Mayhem! Death to Files! Explosions and Mayhem! Pyrotechnica! Bada bing! Bada boom! Seu amigo aqui é meio que... Supremo ruler do meu reino... Nossa! Rolou! Só porque ele usa verde também! Rolou! 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 Que problema é maior que... pra ficar brigando por qualquer coisa! E você é louco! Que louco! Que homem brabo! Rolou! Ah... A gente, podemos, por favor, focar a vermelha... Temos um muito hungry Witherstorm... E o processo de transformar o mundo todo em seu diner... Foi terrível! Agora eu acho que você está bem! É, tem que cair em si esses dois aí! Um pouco demais pra você, Ellie! que sarcástico não é nada que não possamos controlar precisamos de poder de fogo parem de brigar né galera parem parem briga não é louco tá bravo nervoso hein aí ó pelo menos alguém que concorda eu não sei se vocês tiveram a chance de pôr em torno do dompio, mas é um cara pessimista eu odeio dizer isso, mas você tem um ponto isso é incrível eu sei eles estão indo? ou os membros do seu ordem, você não pode lidar com isso? uou, dê-nos um minuto, ok? nós apenas chegamos aqui, nós conseguimos mas contra um inimigo tão inimaginável, mesmo toda a TNT no mundo não pode ser suficiente se o Soren estiver aqui, ele pode ter algo que nós poderíamos usar oh, Ellie, não isto de novo espere, Magnus, ela pode ter um ponto o Soren tinha certos objetos e inventos você sabe o que eu odeio quando você briga sobre você e o Soren do pequeno clube eu não estou louco, eu tenho uma ideia legítima aqui bem, o que você acha, Ellie? o Soren tinha um tipo de super TNT mais forte e mais explosivo do que qualquer coisa do mundo oh, é assim, o Soren do pequeno clube o bangymum o bangymum o bangymum o bangymum ele sabe, o bangymum o bangymum poderia destruir qualquer coisa mas você sabe onde ele está? podemos encontrar algum? tem um pequeno problema você não sabe onde ele está, mas você encontrou Magnus e outro God você sabe onde ele está? Vamos para o mapa Pelo menos aí os portais do Nether funcionam agora Lá na nossa survival Só falta estar no end Daí ferrou Ele não estava no mapa E galera o nosso episódio vai chegar ao fim Estou ansioso para procurar o Soren E é isso aí galera Obrigado por assistirem até aqui Curtam, comentem, compartilhem E tchau Alex Tchau Steve, tchau pessoal Tchau galerinha e fui